O Ministério da Educação quer fazer propaganda e tentar enganar a opinião pública com a publicação da lista de regularização do subsídio por não redução da carga horária, beneficiando 1.005 professores que lecionam na monodocência. A acusação é do Sindicato Nacional dos Professores Sindep, que considera que a lista publicada não contempla todos os professores com esta pendência em atraso. Jorge Cardoso afirma que a lista publicada deveria contemplar 2.134 professores. Na sexta-feira passada, o Governo anunciou a publicação da lista de pendências relativas ao subsídio por não redução de carga horária de 1.005 professores que lecionam no primeiro ciclo do ensino básico no regime de monodocência, uma medida que para o Sindicato Nacional dos Professores não passa de uma estratégia de propaganda, uma vez que a lista não contempla nem metade dos docentes nesta situação e o documento não cumpre a lei conforme os parâmetros, assegura o Presidente do Sindep. Primeiramente, nós temos uma tabela do Ministério da Educação, sem contar com os professores que trabalharam na monodocência em 2023, cerca de 2.134 professores com direito a subsídios pela não redução de carga horária. E neste momento, a lista que nós temos em mão é de 1.005 professores, sem contar com os que trabalharam ano letivo 2023, 2024, na monodocência. Na publicação, nós não sabemos, portanto, a que ano é que se refere. O valor é mensal. Mas temos professores que trabalharam durante todo este período. Temos que voltar a dizer, é de 2017 esta parte, passado oito anos. Então, o que é? Todos esses professores. A lista deveria ser subsídios por ano. Não houve qualquer alteração de atitude. Houve sim propaganda. Porque, portanto, pensam em fazer a gestão da educação com base em propaganda. Jorge Cardoso fala de atropelos sistemáticos do Estatuto da Classe Docente e acusa o Ministério de Educação de uma atrapalhada sem precedentes que não planificou como deve ser o novo ano letivo que já iniciou. Portanto, ali é uma grande confusão por parte do Ministério da Educação. Mas de forma consciente, ou seja, abusiva, arbitrária. Isso que é a grande verdade. Porque o que é que eles fazem? Ainda por publicar reduções de componentes letivos, os horários já estão elaborados. Ainda neste momento que estão a trabalhar para fazer a publicação. Isso é só para demonstrar o desnorte ou incompetência por parte do Ministério da Educação. Porque a planificação do ano letivo tem que se fazer com decidência. Porque a senhora ministra da Modernização fala muito em cumprimento da lei, cumprimento da lei, mas o cumprimento da lei é só na parte que lhes interessa. O SINDEP avançou ainda que no próximo dia 5 de outubro, que se assinala o Dia Mundial dos Professores, vão realizar uma série de atividades, incluindo uma manifestação, exigindo melhores condições para as escolas públicas. O SINDEP avançou ainda que no próximo dia 5 de outubro,